Na realidade o Rio Grande do Sul hoje, e as pessoas, infelizmente as pessoas não se dão conta disso. O Estado quebrou, faliu. É a mesma coisa, tu está na tua casa, se tu começa a gastar, gastar, tu não vai ter dinheiro. O que tu tem que fazer? Economizar. O supérfluo corta. Tudo tu tem que escolher, porque hoje em dia está muito difícil essas coisas. Aí tu deixa de fazer muita coisa para fazer as coisas principais. Precisa mudar, mudança geral, direta, já para ontem, para que a gente possa sair dessa crise. Tem que mudar tudo, é o que eu digo, tudo, não tem nada certo, tem que mudar tudo. Essas medidas são duras, mas são necessárias. Todos nós vamos ter que ceder um pouco, para que o futuro seja garantido. Se tiver alguma fundação que esteja onerando demais o Estado, num momento de crise tão violenta como a gente está passando, aí sim eu acho que tem que rever. O dinheiro está acabando, eu sou contrário à extinção de algumas das empresas que o governo está tentando extinguir, mas enfim, o fato é que a crise está aí. O Estado tem que ficar no seu papel principal, que é segurança, educação, infraestrutura e saúde. O restante é a iniciativa privada, dar movimento para a iniciativa privada gerar emprego. Nós não estamos gerando emprego, nós estamos gerando crise. Obrigado. 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 Obrigado.